Música Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leonardo Gomes, consultor do Projeto NAJ e essa é mais uma videoaula do nosso curso online em gestão e inovação. Nessa videoaula vamos discutir um tema muito importante, ecossistemas e inovação. Vamos começar argumentando por que ecossistemas importam. Em seguida, vamos apresentar uma definição, um conceito de ecossistema. Esse conceito vai nos guiar em uma importante atividade para qualquer inovador ou empreendedor, estruturar o ecossistema de uma inovação em produto ou serviço. Como montar um ecossistema de uma inovação? O que devo considerar? Quais são os blocos fundamentais? E as questões que devo responder para estruturar um ecossistema? Abordaremos alguns exemplos práticos para facilitar o nosso processo de aprendizado. E ao final desta videoaula, vamos prover alguns insights de como ecossistemas podem ser gerenciados. Quais são alguns dos desafios relacionados à criação e à gestão de um ecossistema? Anteriormente, o professor Mário Salerno discutiu com vocês a abordagem da inovação aberta, Open Innovation. Como ele falou, é muito difícil hoje em dia uma empresa inovar sozinha. Os produtos e serviços ficaram mais complexos, as mudanças tecnológicas e nos mercados fogem ao controle das organizações, a produção de conhecimento não é mais centralizada. Envolve uma vasta rede de atores, como universidades, laboratórios de pesquisa e startups. Nesse cenário, surge a importância de se construir parcerias com atores muito distintos, com características próprias e visões de mundo particulares. Empresas e empreendedores vencem o desafio de aprender a conduzir projetos com universidades, startups tecnológicas e até mesmo concorrentes. Além disso, não basta a empresa inovar sozinha. É preciso que outros atores inovem conjuntamente. Para ficar mais claro nesse cenário, vamos aprender a partir de um exemplo. Analisemos os desafios monumentais enfrentados pela Airbus ao ser pioneira ao investir no desenvolvimento, produção e comercialização do Super Jumbo A380. A Airbus, como a firma focal, enfrentou desafios enormes relacionados ao projeto do produto e do processo das principais partes do avião, principalmente do airframe da nave. Os desafios não ficaram restritos apenas a Airbus. Fornecedores também enfrentaram grandes desafios em inovação. Por exemplo, os fornecedores relacionados aos sistemas de navegação e as turbinas. Mas, para que o avião A380 pudesse realmente decolar, foi necessária uma série de inovações, além da cadeia de fornecedores. Complementares, tais como aeroportos, precisaram investir e desenvolver novas infraestruturas para acomodar o Super Jumbo. Reguladores tiveram que desenvolver novos protocolos de segurança. Este exemplo mostra que a Airbus não inovou sozinha. O seu papel foi além disso. Ela também integrou e gerenciou diferentes atores para desenvolver e comercializar a inovação. A questão fundamental é que não seria suficiente a Airbus superar os desafios internos da inovação. Para que o A380 criasse valor de fato, foi preciso que outros atores resolvessem seus próprios desafios. Este exemplo mostra como inovar virou uma atividade altamente complexa e complicada. Assim, não chega a ser surpreendente que muitos inovadores, gestores e empreendedores sintam-se perdidos nesse novo cenário. E também com a avalanche de conceitos e abordagens gerenciais. Redes de negócios, cadeias produtivas, cadeias de suprimento, cooperação, competição, estratégias coletivas de negócios. Para facilitar a vida de praticantes e dos acadêmicos, é que surgiu o conceito de ecossistemas. O ecossistema é um construto que visa enaltecer a interdependência entre atores, envolvidos no desenvolvimento, na produção e na comercialização de uma inovação complexa. A interdependência pode estar relacionada a diversos aspectos. O mais óbvio é a interdependência de desempenho. O desempenho de um ator pode afetar outros, ou até mesmo o ecossistema como um todo. A interdependência pode ser de recursos. Por exemplo, empreendedores obtêm recursos necessários para desenvolver a oportunidade empreendedora. Esses recursos podem ser financeiros, de investidores anjos ou capitalistas. Mas, podem ser também de infraestrutura ou recursos humanos. A interdependência também pode ser de incertezas. Ou seja, as incertezas de uma firma focal podem afetar outros atores e vice-versa, existindo assim uma rede de incertezas. Mas, por que o ecossistema é diferente de cadeia de suprimentos? Ou de cadeia produtiva? Ou de cadeia de valor? Vamos falar agora o que o ecossistema não é. Primeiro, o ecossistema não é o mesmo que uma cadeia de suprimentos. A abordagem da cadeia de suprimentos procura enaltecer os fluxos de materiais e de informações entre os diferentes atores envolvidos na produção de um produto. Já a abordagem de cadeias produtivas enfatiza os papéis dos diferentes atores na produção de um produto, desde a matéria-prima até o produto final. Uma cadeia de valor representa o conjunto de atividades desempenhadas por uma organização em uma indústria. As cadeias de valor também enfatizam como o poder de barganha e coespecialização afetam a captura de valor por uma firma. O conceito de ecossistema lança luz na interdependência entre a firma focal, fornecedores, inovadores, complementares e outros atores. O foco é compreender a alocação de atividades entre esses atores no processo de inovação. Então, com essa definição em mente, vamos aprender como estruturar um ecossistema. O primeiro passo é caracterizar a inovação, é identificar qual é a firma focal que irá entregar ou articular outros atores para inovar. O segundo passo é estruturar as redes necessárias para desenvolver e produzir a inovação. Quais materiais, componentes, sistemas são necessários para desenvolver a inovação? Veja essa figura ao lado. Nessa ilustração, essa parte do ecossistema é representada pelos fornecedores 1 e 2. O terceiro passo é identificar quem é o cliente, quem compra ou quem usa a inovação. Essa parte do ecossistema corresponde à cadeia da adoção. Muitas inovações costumam ter clientes muito distintos ao longo do seu ciclo de vida. Por exemplo, quem são os usuários líderes que abraçarão a inovação, mesmo em estágio inicial de desenvolvimento. É importante também identificar quem serão os clientes no futuro, saindo de um pequeno nicho para um grande mercado. O quarto passo é estruturar o ecossistema da co-inovação. Essa parte corresponde aos inovadores complementares, parceiros que irão desenvolver inovações necessárias para que os clientes aproveitem todos os benefícios da inovação. Vamos dar alguns exemplos para compreender como estruturar um ecossistema. O nosso primeiro exemplo é o avião Airbus A380. A primeira parte do ecossistema é relacionada ao desenvolvimento e produção da inovação. E consiste dos fornecedores de turbinas e de sistemas de navegação. A segunda parte, o ecossistema, corresponde à cadeia da adoção, ou seja, os clientes, companhias aéreas e nós, clientes das companhias. A terceira parte do ecossistema é composta pelos inovadores complementares. Neste exemplo, representamos os aeroportos e os reguladores. Vamos explorar agora o ecossistema de uma nova geração de um smartphone. Começamos identificando a firma focal e compreendendo a inovação, sua proposta de valor, complexidade e grau de inovação. Em seguida, estruturamos a parte do ecossistema ligada ao desenvolvimento e produção da inovação, que é composta pelos fornecedores de displays, sistema operacional, o Google, por exemplo, fornecedor do Android. O nosso próximo passo é caracterizar a cadeia da adoção, composta pelo público-alvo que irá usar o celular. Como exemplo de inovadores complementares, podemos citar as operadoras de celular, que podem ter que fazer investimentos para melhorar a rede de telefonia, atualizar o padrão tecnológico, por exemplo, 3G para 4G. Também podemos fazer menção aos reguladores, que poderão ter que fazer definir novos procedimentos para o uso da rede de internet, direitos dos clientes, entre outras questões. Apresentado o conceito de ecossistema e como estruturar um, agora vamos discutir um pouco os desafios relacionados à criação e à gestão de um ecossistema. Primeiramente, vamos discutir este pequeno modelinho ao lado, com dois eixos e quatro quadrantes. O primeiro eixo é composto por desafios por complementos externos. O segundo eixo consiste nos desafios por componentes externos. Quando os desafios por complementos externos e desafios por componentes externos forem baixos, os desafios da inovação serão principalmente internos à firma focal. Quando os desafios por componentes externos forem altos, mas os por complementos forem baixos, a firma focal enfrentará desafios internos, a crescer de restrições externas para a produção. Quando os desafios por componentes externos forem altos, assim como por complementos externos, os desafios internos serão acrescidos por restrições para a produção e consumo e adoção da inovação. Outros desafios devem ser considerados para a criação e gestão de um ecossistema de inovação. Primeiro, a criação, captura e compartilhamento de valor devem ser pensados em uma perspectiva mais ampla, considerando todo o ecossistema. Estamos criando valor para todos os atores do nosso ecossistema? Estamos compartilhando valor entre os diferentes atores? Existem planos de benefícios para esses atores? Qual é o grau de alinhamento entre os atores do ecossistema? Até que ponto estamos desenvolvendo estratégias adequadas para gerenciar os desafios ligados à execução da inovação? Seu desenvolvimento? Estamos adotando as estratégias certas para gerenciar a cadeia de adoção? Em segundo, é preciso prestar atenção à interdependência de incertezas entre os atores do ecossistema. Estamos adotando as estratégias adequadas para gerenciar as incertezas presentes no ecossistema? Bem, este tema, como gerenciar as incertezas presentes em um ecossistema, será tema de uma outra videoaula. Bem, pessoal, estamos chegando ao final desta videoaula. Neste vídeo, discutimos brevemente por que ecossistemas são importantes, principalmente no mundo da inovação aberta. Também discutimos brevemente o que é um ecossistema e o que não é. Em seguida, apresentamos como estruturar um ecossistema. Para enriquecer o processo, mencionamos dois exemplos. E ao final, falamos sobre alguns desafios ligados à criação e à gestão dos ecossistemas. Espero que tenham gostado desta videoaula e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus